E cá, retomando, como é que foi apresentar No Limite? Cara, você acha que a gente saiu pra fazer No Limite e disse assim Olha, a gente tem um programa e vai arrebentar, vai fazer um sucesso Não, tá, mas então esse convite aí, aceitar esse convite Não, a gente foi meio pioneiro, a gente meio que criou isso Eu lembro de ter chamado há um dia o Luizinho, esse que eu já citei aqui, que era um dia todo fantástico Falar direção, a reunião lá em cima, lá em cima é direção, sim E aí era eu, Evandro Carlos de Andrade, que era o então diretor de jornalismo O Boninho, o Álvaro Pereira Júlio, eu e o Luizinho E ele não tinha internet, não tinha YouTube, era 2000 E talvez tivesse, mas você não via um programa no YouTube ainda Falaram o seguinte, há uma demanda grande, parece que... Não, 2000? YouTube é 2006 2006, olha lá E aí, então, ele falou, parece que tem um programa que faz muito sucesso Uma coisa de reality, uma competição Porque você ouvia, claro que a Globo tem um escritório em Nova York Assiste TV, o Survivor era um sucesso O Joe Rogo, inclusive, acho que apresentou esse Foi? Acho que foi, cara Mas, cara... Coloca aí, qual que foi o que o Joe Rogo apresentou? Porque é um programa que existe até... O No Limite nunca parou lá, o Survivor Nunca, nunca parou Desde... 99, eu acho E aí, então, é o seguinte A gente quer ver se é possível fazer um programa assim Vamos inventar um programa assim Hoje em dia, só o podcast dele que aparece pra caralho Coloca, é... Survivor É, o Joe Rogo Survival Aí... Então... Só podcast Só podcast Só parou Fear Factor Ah, foi um Fear Factor Fear Factor Que é um filhote Que é um filhote do Joe Rogo Filhote no Limite Entendi É, filhote Porque aí começou, abriu a porteira e um monte Mas a gente não tinha ideia de como era um programa desse Não tinha ideia Então a gente desceu lá da sala do Evandro E fomos lá pra sala do Luizinho E a gente ficou Mas quantas pessoas tem que ter? Era uma loucura Uma situação até impensável hoje Vamos fazer? Vamos E a princípio eu fui chamado pra bolar Não pra apresentar Eu não... Eu tinha apresentado alguns Fantásticos O Pedro Que era o apresentador titular ali Era o Pedrão Pedro Bial E no Natal Pásco, assim Ele tirava folga e apresentava Moleque O primeiro eu apresentei de rabo de cavalo Mané Ah, maneiro Pois é, 96 Eu e a Fátima Bernardes E aí E eu comecei a fazer o Limite Na criação E aí Não, mas vamos Ah, você gosta de viajar Você gosta de aventura Então vamos lá Tenta aí Você apresenta E eu fui parar meio Não por acidente Nada é por acidente na Globo Todo mundo pensado Fui autorizado Todo mundo e tal E ao mesmo tempo Eu não era um figurão da casa Ainda no sentido de Se desse errado Tudo bem Era uma experiência Entende? Não tava queimando Né? Vamos apostar aí Vamos ver se emplaca E a gente foi Pra Beberibe Em Fortaleza Que é até onde tá sendo gravada Essa versão E Sem saber o que ia fazer A gente não sabia O mais legal de tudo Isso nunca mais aconteceu As entrevistas Pros participantes Porque hoje A pessoa faz até cursinho Pra fazer BBB Tem coach de BBB Não A gente tava num hotel Lá no Rio de Janeiro No Everest Numa mesa Assim Sala de reunião Cara é térreo E uma pessoa A gente tava lá E falou assim A gente tá convidando você Pra um programa Que A gente não sabe muito bem O que que é É Mas vai ser difícil Vocês vão passar necessidade Você vai ficar longe Da sua família Três meses E Mas A gente não pode contar Muita coisa Então Aquela turma Primeira São loucos Loucos Alombrados Como é que você topa Fazer uma coisa Se você não tem ideia Que é Porque a TV Globo Fala assim Olha a gente não sabe O que a gente vai fazer Então aquele Elane Andréia A Mãe do In Nina Nossa Só lembra de tudo Tiaguinho Aquelas pessoas Elas são as mais corajosas Que eu já vi na minha vida Porque hoje é muito fácil A Big Brother já sei Vou entrar lá Vou fingir que eu tô namorando alguém Vou ser encrenqueiro Você já sabe E você já sabe Que você já vai ter Contrato X Se você chegar até A tal etapa Não sei o que tal Você já tem uma grande Cara eram Dez ou doze Agora eu nem lembro Acho que eram Do seis pra cada equipe Alô pra elas Que fazem beleza Ilma 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 e Ilka Tinha essas duas A Ilma Era uma senhora Que eu devia ter 40 E muitos anos na época Que largou um filho Adolescente Um marido Professora Entende? Caralho Foi lá Durou até Quinto episódio Caralho Era muito legal E mais A gente Gravava E aí Boninho Nisso ele é impecável Super sigilo Absoluto E a gente Ficava ilhado Literalmente A gente não tinha contato Com ninguém Só com a equipe de gravação Eu como aprendizador Todo mundo A gente não tinha Não tinha zap Não era nada disso Você ligava Ligava Do quarto O Boninho Controlava as ligações Era assim Era assim Para Proteger a integridade do programa Exatamente E então Estreou o programa Foi um super sucesso E aí Você recebia Amigo Eventualmente Escrevia Tinha e-mail Na época já Tinha e-mail Você viu os e-mails E as pessoas falavam Você não sabe É uma mania Não dá para sair na rua Não sei o que e tal Só que a gente ainda Ficou gravando Ou as quatro semanas Depois Ou pelo menos Três semanas Depois que estreou E a gente não tinha Eu não tinha ideia Do sucesso Do sucesso Cara Aí eu saí de lá Vim para São Paulo E eu lembro De estar no avião Fortaleza São Paulo E o capitão Fala Ah bom Vou Estava aqui Três horas de voo Relaxa Divirta-se Eu queria parabenizar O grande apresentador Zeca Camargo Falei E aí E aí o avião Ah Eu falei Nossa Obrigado Gente E aí cheguei em São Paulo E comecei a ver Que de fato Eu não podia andar na rua Eu não podia andar na rua Eu 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 Durante um ano e meio Eu era a pessoa mais famosa do Brasil Que loucura né É porque eu lembro Que o No Limite na época Foi muito hardcore Era hardcore Por isso que é difícil Até de reproduzir hoje Porque Você já viu tudo Entende Você teria que criar uma competição do zero Assim É difícil É O que é que tinha as ideias das provas De comer saco de boi Olha O olho de cabra É a ideia do Boninho Aquela mente perversa Do Boninho Esse olho de cabra Ficou marcado Num grau Que as pessoas acham Que até hoje Eu que Eu comi Minha mãe Ontem Almoçando com a minha mãe Falei Ai você meu filho Você até comeu olho de cabra Falei Mãe Você não lembra Eu não comi Eu era apresentador Eu mandava eles comerem Entende É o contrário Eu mandava eles comerem Mas até hoje Eu chego num restaurante Tem sempre um engraçadinho Que fala assim Traz um olho de cabra Vai uma pizza de olho de cabra É ótimo Ah essa é nova Boa 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 Mas é uma delícia Mas quem teve essas ideias Cara O do olho de cabra Tenho certeza Foi o Boninho A gente não tinha a referência Do programa americano Depois só que fez a parceria E tudo Então inventava Até livro de escoteiro Sabe competição de escoteiro Assim Eu lembro de tirar a prova De livro de atividades Para escoteiro Coisas difíceis assim E aí Muita coisa foi criada Ali No 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 meio da gravação No ambiente Porque essa Que é o cenário desse No limite agora É É Beberibe É litoral Oeste Do Ceará E tem muita duna São lindos Dunos Muita duna E tem aquelas falésias também Até a prova final Foi na falésia E foi inventada ali A prova final E tinha uma prova Logo no começo O seu gendinho Impensável Mas você tinha que pegar Um frango Subindo a duna Vai subir a duna Difícil O calor Calor Um sol de rachar O frango arisco Ali total Galinha super arisca E isso foi criado lá É O Tiaguinho Acho que pegou Se não me engano Lembro bem dessa prova Então muita coisa Era criada em loco ali É Sabia Eu tenho quase certeza De que a última prova Eu não participava muito Não participava muito Dessa criação não Era o Boninho A equipe de arte Os diretores O Bagá ali É E a última prova Que era uma clássica Que a Os participantes Tinha que pegar Quatro mandalas Uma do fogo Uma da terra Uma do ar E uma Do mar Justamente Da água Foi inventada ali Como que era mesmo Eles tinham que pegar Era tipo um triatlon Que eles tinham que fazer Esse último era isso Ele tinha quatro A gente chama de mandalas Era uns medalhões Essas placas enormes Redondas Uma com cada elemento Água, terra, fogo e ar E O primeiro era a da água E foi a Pipa E a Elaine Pra Num botezinho O mar Quebrando ali Direto E A boia A mandala Tava ali Flutuando Com uma boia Então você tinha que Recuperar isso E voltar remando E você Tava ali Você pegava Primeiro a mandala Que era da água Só que é o seguinte Aí olha que Olha que maravilha A Elaine Mais gordinha Ela tinha O barco dela Não virava tanto Porque ela tinha peso Sim E a Pipa Toda magrela Já é meia atlética Assim Ela emagreceu bastante Ao longo do jogo Ela foi Ela até chegou primeiro Pegou a primeira mandala Botou no bote O bote virando O bote virando O bote virando Pá A dela cai na água Ou seja Ela perde uma mandala Não pode Ela tinha que apresentar quatro Entendi E